Pra que se lamentar, sem sua vida, pode encontrar quem te ame Com toda força e amor, sim, suponar Tem que lutar, tem que lutar, não se abater Só sem chegar a te merecer, não me escutando e nem me lembro Com o de tarde de você, não pra te ver feliz